O dia de campo sobre cereais de inverno começou às 13h no auditório do Polo de Pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em Pato Branco. O evento contou com a participação de produtores e especialistas na área. Trazer esses pesquisadores que atuam diretamente com essas cultivares para estar apresentando isso é sempre muito rico, né? Porque mesmo que nós, técnicos, sabemos algumas coisas das cultivares, nada como você conversar com aquelas pessoas que convivem diariamente com isso e que ajudaram a produzir essas cultivares. Além de tudo, o Marcelo Vicenzi traz toda essa discussão da importância dos cereais de inverno na rotação de cultura, que é muito importante para nós, porque os cereais de inverno não só como produção de grãos, mas nós também temos a questão da produção do leite, onde a aveia entra como, eu acho que é um dos grandes fatores de tornar o sudoeste uma bacia leiteira tão importante quanto ela é. Então esse evento para nós, o nosso calendário anual, ele é bem importante no sentido de estar trazendo isso tanto para os técnicos como para os agricultores da região. O principal objetivo do evento foi fornecer informações relevantes aos produtores, ajudando-os a se prepararem para os desafios futuros. Sempre pensando na próxima safra, como você vai ter que apresentar a cultura, né? No seu ponto de maturação, então não dá para fazer antes, né? Do que isso, mas a gente sempre pensa, está pensando de estar trazendo suas orientações para a próxima safra, né? Então qual a alternativa que os agricultores têm? Entre as novidades apresentadas durante o dia de campo, destacou-se o lançamento do trigo IPR Batovi. Ele é um trigo classificado como pão, né? Que ele tem uma boa qualidade de farinha, destinado principalmente para a indústria, para a fabricação de pãozinho francês, né? Que é um grande nicho de mercado. Ele é um trigo considerado de ciclo médio e ele tem como principal característica que ele é resistente a acalmamento, tem uma moderadamente resistência à germinação da espiga, né? Isso é bastante interessante. E com relação às doenças, ele está com um bom pacote fitossanitário. E o que a gente pegou e fez dentro do programa de melhoramento, ele está lançado, ele tem uma boa adaptação, né? Uma ampla adaptação que a gente fala. Então, ele é recomendado para todas as regiões aqui do estado do Paraná, até para uma parte de Santa Catarina e São Paulo também. E a gente está com testes ainda para fazer a extensão do registro lá para o cerrado também. Segundo a pesquisadora do Polo, embora a semente do trigo leve um tempo até chegar aos agricultores, ele representa uma oportunidade para que os produtores se planejem. Esse ano, está sendo feita a multiplicação de semente genética. Essa semente, ela vai ser direcionada para os sementeiros. Daí, dos sementeiros vai ser disponibilizado para os agricultores. Então, mas é bom que daí os agricultores, eles tenham a oportunidade de conhecer esses materiais com uma certa antecedência e podem se planejar para escolher um material que atende a demanda deles.